Olá, meu nome é André Santanquet e esse vídeo é parte de uma disciplina de componentização e reuso de software do curso de engenharia de software que está sendo dado na Unicamp. Esse vídeo é um fechamento de uma série de vídeos que correspondem à primeira aula e eu então recomendo que você assista os vídeos anteriores para você poder entender esse fechamento que eu vou fazer aqui. Então, se você vem me acompanhando aqui durante o curso, você deve ter visto uma série de reflexões, eu fiz uma introdução falando sobre, só dando uma retomada aqui, a gente falou sobre arquiteturas e eu tinha falado lá na frente, antes dos laboratórios, que das arquiteturas a gente iria chegar nos componentes, porque o modelo do componente ou a ideia do componente, ela existe a partir do momento em que você está pensando numa certa arquitetura ou estilo arquitetural. Então, o componente faz sentido dentro de um contexto. E eu tinha falado também de arquiteturas e estilos arquiteturais. Os estilos arquiteturais são aquelas bases sobre as quais as arquiteturas se repetem, né? Eu tinha anunciado e venho mencionando durante os vídeos que a gente passou aqui, o estilo arquitetural data flow. Mas na prática eu não detalhei exatamente o que a gente estava fazendo quando a gente usava o estilo arquitetural data flow. Então, a ideia nesse momento é agora aprofundar o que é o estilo arquitetural data flow e depois relacionar esse conceito com o conceito de componentes de software. Então, eu vou introduzir agora de uma forma mais formal a ideia de componentes. Eu vim falando aqui informalmente. Então, a ideia agora nessa parte é fazer essa introdução. Então, esse estilo arquitetural e eu, de propósito, primeiro mostrei exemplos para agora começar a falar dele a partir dos exemplos que vocês viram. Essa arquitetura que eu vou chamar de data flow, ela é inspirada nos fluxos que existem no mundo físico, né? Por exemplo, quando você faz uma arquitetura para um fluxo de água, o que você pensa, né? Então, você pode imaginar que você tem um tanque de água, por exemplo, você tem encanamentos onde você conduz essa água para algum lugar, você tem a torneira, né? Que a água sai, você tem um reservatório final onde você vai despejar essa água, né? E você tem que fazer essa arquitetura de tal maneira que essas coisas, elas possam ir se encaixando para você levar a água de um lugar para o outro da forma que você quer. Então, você faz componentes menores que se encaixam. O que está em comum com todos esses caras é, as conexões, elas são universais. Então, você sempre tem que conseguir conectar um cano com outro cano, né? E as conexões universais, no caso da água, elas pressupõem que o que vai passar ali é água. Se eu estivesse falando de energia elétrica, as conexões vão pressupor que o que está passando ali é energia elétrica. Então, você vai mapear, né? Por exemplo, no caso de um cano, ele imagina que entra água, sai água. Entra água, sai água. Qualquer configuração que você fizer, está entrando e está saindo. É água. Do mesmo jeito, energia elétrica. E a gente vai mapear essa mesma ideia para a nossa arquitetura, para tabelas, por exemplo. Entra tabela, sai tabela. Então, isso é um estilo arquitetural. Depois, nesse estilo arquitetural, você tem as fontes, os mediadores e os destinos. Quem são as fontes? São os caras que, de onde os dados vêm, onde os dados começam. Será que vocês conseguem pegar os outros que a gente fez e pensar? Quem são as fontes? São sempre aqueles lugares de onde a gente puxava os dados, os arquivos CSV, certo? Depois, tem aqueles caras do meio, que fazem o quê? Vamos relembrar aqui. Selecionava a linha, fazia a junção. Esses são os mediadores. E os destinos nossos eram onde a gente apresentava os resultados, certo? Existe uma simetria entre os mediadores. Então, se a gente voltar ao nosso exemplo dos encanamentos, certo? Quem é a fonte, né? Eu posso imaginar um tanque de água, onde tudo começa. É a fonte. Os mediadores vão ser aqueles canos que estão ali no meio do caminho, né? E o destino final vai ser essa torneira onde a água vai sair, tá certo? Ou, se eu preferir, a torneira e o aquáriozinho do peixe, né? Então, o que acontece nos mediadores? Existe a ideia da simetria. A simetria significa que, em todos os mediadores, vai entrar água e vai sair água, né? Para eu poder fazer as infinitas combinações entre eles, tá certo? Então, eles são assim, simétricos, né? Entra água, sai água. Entra água, sai água. Mesmo quando você tem alguém que divide em dois, ou que junta, né? Vai entrar água aqui, com mais força, provavelmente, sair em dois com menos força. Mas é sempre simétrico. A ideia de simetria é, você tem uma simetria entre o que entra e o que sai, porque aí você pode fazer infinitas combinações. Vocês viram a gente praticando essa simetria com tabelas. Como sempre entrava a tabela e saía a tabela, eu conseguia encaixar os nossos componentes de tal maneira que eu sempre fazia múltiplas configurações diferentes e aquilo é proposital. A mesma ideia, você vai poder mapear para a energia elétrica, certo? Se você, você podia parar agora o vídeo e fazer um exercício de pensar. Nesses caras, quem são as fontes, quem são os mediadores e quem são os destinos, né? E aí, você vai ver, então, é fácil classificar. Esses caras são as fontes de energia, né? Usina termoelétrica, vento, energia solar. Os mediadores são os caras que estão no meio do caminho, né? Fazendo a energia passar. E os destinos, para onde essa energia vai. E todos os mediadores, eles são simétricos. Entre energia elétrica e saia energia elétrica, necessariamente. Tá certo? Pedestres. Do Lele, a mesma coisa, né? Entra pedestre, sai pedestre, sai pedestre. Então, ele pensou numa arquitetura de data flow aqui. No caso, é people flow, né? E, com isso, usando esse estilo arquitetural, ele consegue fazer múltiplas combinações. Vocês perceberam que existe, então, uma raiz comum em todos esses estilos arquiteturais? E é essa mesma raiz que a gente usa. No fluxo da produção, a mesma coisa. Tá certo? Vai. Então, a gente fala, ó, pipe, né? A gente usa esse termo pipe, no sentido de que é quando sai de um e vai para o outro. E transforme é a operação que um determinado estágio faz. Então, imagina que essas pessoas estão construindo aqui um circuito, né? Começa com essa mulher aqui, que vai fazer um pipe e vai mandar para cá, né? Aí ela vai fazer alguma transformação, né? Essa mulher aqui transformou em alguma coisa, pipe para outra. Aí faz uma transformação, pipe e assim por diante. E aí, agora a gente vai mapear essa mesma ideia, ou esse mesmo princípio, para o fluxo de dados. Tá certo? Então, eu não estou falando de água, não estou falando de energia, estou falando de dados. Certo? E é daí que surge a arquitetura de Dataflow, né? Ela tem outros nomes. Pipe and filter é um tipo de arquitetura que é sinônimo de Dataflow. E o workflow que a gente trabalhou aqui no Orange também. São formas de representar ou de visualizar arquiteturas de Dataflow. Certo? Ou do estilo arquitetural Dataflow. E basicamente, a gente pode dizer que o Dataflow tem dois caras. Um a gente chama de pipe, que é o que liga dois elementos, transferindo dados. E o filter é o cara que faz operações sobre esses dados. Ou transformações, ou alguma coisa sobre esses dados. É por isso que existe uma arquitetura chamada pipe and filter. Ela é muito usada em sistemas do estilo Linux. E você pode usar no Linux para, por exemplo, pegar, tem um comando ls. Então você tem aqui uma fonte, um pipe, o filter é o listar, um outro pipe, o terminal, você mostra o resultado. Mas você pode fazer um sort no meio. Aí você faz assim em Linux. Você bota a sort assim. Então, na verdade, ele vai pegar. E note que é simétrico. O que entra e o que sai é sempre simétrico, né? Aí o que sai do ls, entra no sort, vai para o terminal. Certo? Está vendo? E você pode ir fazendo infinitamente esses pipes and filters. O resultado final pode ir para um arquivo ao invés de ir para um terminal. Então, essa arquitetura, ela usa esse princípio de Dataflow. E no Linux, ela é muito poderosa para você ir encadeando operações, não é? Por exemplo, listar, botar em ordem, buscar uma palavra e gravar no arquivo. Então, você consegue ir montando cadeias de operações usando essa arquitetura. Certo? Você consegue ir. E aí tem a ideia das conexões universais também. Você tem os papéis, as fontes, que são as fontes de dados mediadores dos destinos, que vão ser terminais, arquivos. E tem a simetria do fluxo de dados que entra e que sai de cada um desses caras que são os mediadores. O pipe and filter, ele traz um negócio que é muito usado nas arquiteturas de Dataflow, que é o que a gente chama de processo incremental. Eu vou mostrar para vocês com um exemplo. Visualmente, a impressão que você tem é que o dado entra todo e depois sai todo. Mas não é assim que funciona. É como um encanamento. Na medida que a água vai entrando, vai saindo do outro lado. Certo? E o pipe and filter é isso. Você vai recebendo o dado, vai processando e vai gerando a saída do outro lado. E isso é muito importante, por exemplo, às vezes para paralelizar a sua arquitetura. Algumas coisas importantes desse estilo arquitetural torna ele muito bem sucedido em alguns cenários, mas não adequado para outros. E a gente vai ter que discutir isso aqui. É que, por exemplo, cada componente, a gente diz que ele é uma entidade independente ele não precisa saber de nada mais em volta dele. Ele só precisa saber do que entra para ele. Ele vai fazer alguma coisa e o que ele vai gerar na saída. Ele não precisa saber de mais nada. Certo? E ele não sabe nem quem é a identidade de quem está entregando dados para ele ou para quem ele está mandando. Ele já joga só no pipe e isso vai para alguém. Ele não precisa saber. Então, isso torna a arquitetura extremamente recombinável, flexível. Certo? E isso é o que a gente chama de uma especificação local. Cada componente não precisa ter uma visão do globo todo, de quem está lá. Ele só tem a visão do que ele recebe e o que ele entrega na saída. Bom, tem um vídeo que eu recomendo, que eu faço uma associação entre álgebra e banco de dados. Ou, desculpa, não. Tem esse vídeo, se você quiser. Porque eu gosto muito de mostrar que na arquitetura de banco de dados existe uma coisa equivalente com o pipe and filter. Eu não sei se você lembra de álgebra, né? Mas na álgebra você tem uma tabela, aí você, por exemplo, faz uma seleção sobre ela, depois você faz uma projeção. Ou você pode fazer um join. Se você não lembra disso, você pode assistir um vídeo meu. E aqui eu quero mostrar um exemplo do que seria o que eu chamo de processo incremental se eu tivesse uma tabela pessoa, eu fizesse um filtro de um certo ano, né? E no final eu fizesse uma projeção. Essa é a minha tabela. Então, algumas pessoas podem imaginar. Primeiro ele pega a tabela inteira. Depois ele tira todos os registros que estão do ano 90 de uma vez. E aí depois ele faz a projeção. Mas não é assim que acontece. No processo incremental, você pega o primeiro registro e manda para cima. E aqui em cima ele testa. Ah, é igual a 1990? É. Então vai para cima. E aqui em cima ele vai cortando. Enquanto o cara de cima está cortando, o cara de baixo já está selecionando o próximo. Está vendo? É um processo que é paralelo. Ah, esse aqui não é. Esse próximo não é. Ele vai selecionando. Está vendo? Ah, achou um que é. Melissa. Manda para cima. Enquanto o de cima está cortando, o de baixo está selecionando o próximo. E assim vai fazendo. Então a ideia do processo incremental é isso. Ele vai mandando e vai pegando o próximo em paralelo. Ele consegue paralelizando. Porque enquanto um está processando uma parte dos dados, o outro está processando a outra. E esse processo é muito, funciona muito bem assim. Então tem aqui, se você assistir esse vídeo aqui, o Workflow, os componentes e álgebra, eu mostro isso em muito mais detalhes. Eu falo mais detalhes da álgebra, de como tudo isso funciona. O Workflow, eu já falei um pouco aqui sobre o Workflow. Ele já é, já tem uma abordagem visual. A ideia do Workflow é que você tem um padrão. Escrever um padrão do processo pode ser repetido. E nos laboratórios que a gente fez, a gente também usou o Workflow para fazer uma coisa exploratória, para ir mudando o parâmetro e vendo como é que sai o resultado. E o Workflow é muito usado para isso. O pessoal que faz pesquisa científica com o Workflow usa muito o Workflow para esse tipo de coisa. Então, é uma visão mais geral aqui de Workflow. Eu tenho outros vídeos que eu aprofundo mais. Mas a ideia do Workflow é muito usada na área, por exemplo, acadêmica, científica, para você poder fazer coisas que são reprodutíveis. Mas ele também vai organizar essa abordagem visual do Workflow. Vai organizar graficamente o que você está fazendo. E também essa abordagem visual, como eu mostrei para vocês, ela permite que eu vá experimentando, vá testando. Mas ele organiza de uma forma sistemática os recursos, as tarefas. E aí, uma vez que você fez o Workflow, você pode reproduzir, você pode reusar. Alguém pode pegar o seu Workflow, modificar alguma coisa, reusar aquele Workflow. E ele também serve como documentação. A gente tentou ir, eu mesmo tentei usar uma disciplina de ir documentando os Workflows que estavam sendo feitos. Então, eu já tinha mostrado aqui, o Workflow tem essa representação visual de caixinhas que são atividades. E essa setinha é um fluxo de dados que vai de uma atividade para outra atividade, que representa implicitamente algum recurso que está saindo de uma atividade e está indo para outra. E você pode fazer, e a gente fez exemplos aqui nos laboratórios que a gente fez assim, você pode ter uma atividade que manda dado para as duas atividades, ou até mesmo duas que recebem de uma, como o Merge, por exemplo, ou uma que recebe de duas, como o Merge. Então, você pode ir fazendo essas ramificações e construindo o seu grafo. Os Workflows, ele tem aplicações em muitas áreas. Por exemplo, você vai encontrar Workflows na área de negócios. Aqui eu estou algumas, tem um software de IRP chamado Compierre, ele tem Workflows para várias coisas. Por exemplo, tem Workflows na área de negócios para trânsito de documentos. E aí, eles têm umas tarefas que são a pessoa X tem que assinar, ou a pessoa X tem que olhar e aprovar, por exemplo. E aí, aqui você está vendo, falando dos Workflows para o Compierre, esse OpenRP também. Vocês estão vendo aqui, eles têm a noção de Workflows que você pode ir desenhando, ir montando as coisas. e aí você vai fazendo os Workflows para mostrar o trânsito dos documentos, quem aprova e assim por diante. Os negócios têm muito isso. A especificação ML, tem o Diagrama de Atividades, que é um padrão que se usa para representar Workflows. Depois, mais para frente, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouco esse tipo de Workflow, que a gente usa no Diagrama de Atividades. E, como eu já tinha mostrado para vocês, na área de pesquisa, de análise de dados, que é o nosso fundamento aqui, ela tem essa noção também de que você tem um fluxo de coisas que você vai seguindo para fazer a sua análise de dados. E aí, entra... Eu mostrei para vocês aquelas etapas da mineração de dados, preparação, etc. Eu introduzi isso quando eu falei do contexto da análise de dados para mostrar para vocês o domínio, o contexto, para pensar aí qual seria a arquitetura de componentes. E nós temos também a ideia de Workflow científico. O que é o Workflow científico? A ideia de Workflow científico é que você pode usar os Workflows para fazer pesquisa científica, como vocês estão vendo aqui. Está vendo? Meus slides agora ficaram... Desculpa, gente. Deixa eu só dar uma... É, bom. Vamos continuar. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo o Taverna. Esse é um sistema de Workflows que é usado para você construir experimentos, esse tipo de coisa. E aí, vocês estão vendo que você pode ir combinando as coisas. O bacana do Taverna é que você pode usar serviços de lugares diferentes, que fazem operações diferentes. Ele é muito mais, vamos chamar assim, flexível e genérico do que o Orange, por exemplo. Você pode pegar peças de serviços diferentes de lugares diferentes e combinar no Taverna. Ele tem todo um ecossistema, como vocês estão vendo aqui, que permite que você saia combinando as coisas e fazendo as coisas. Certo? Ele tem, inclusive, um repositório chamado My Experiment, onde as pessoas compartilham o Workflow para reuso. Esse cara aqui, o Vistreus, eu gosto dele. porque eu mostrei para vocês aquela pegada interativa, quando a gente estava testando. Ah, diferentes tipos de alimento, como é que isso ia gerando aquele gráfico. Então, o Vistreus, ele tem uma ideia de que você pode ir criando versões que são ramificações. Então, essa árvore que você está vendo aqui não é o Workflow em si, mas ramificações de versões do mesmo problema. Então, aquelas ramificações que a gente foi fazendo de, ah, vamos testar alimentos diferentes, ela podia virar no Vistreus essas ramificações. E essa é uma ideia muito interessante. O Kepler é outro sistema de Workflow. Enfim, é para mostrar que na área científica isso é muito comum. Também temos Workflows na área de análise de dados. A gente conheceu o Orange, está trabalhando com o Orange. Existe o ECA, que é um clássico, mas tem também o KDMINE. Tem outros que fazem esse tipo de coisa. bom, agora que eu dei uma passada tanto no estilo arquitetural quanto na parte de na parte de Workflows, eu queria agora puxar componentes. Então, eu quero puxar essa questão aqui. A gente já falou bastante de arquitetura e eu falei para vocês que os componentes eles nascem ou eles habitam dentro de uma arquitetura e os componentes eles fazem sentido a configuração deles dentro de uma arquitetura. Então, é por isso que eu fiz todo esse trajeto que eu comecei lá atrás com estilo arquitetural, arquitetura, mostrei o DataFlow, criei vários laboratórios de DataFlow para vocês entenderem o que é um contexto de trabalho e agora a gente vai voltar e se perguntar já que eu já sei qual é a minha arquitetura quem são meus componentes nessa arquitetura? Então, agora vocês vão ter que pensar existe uma discussão antiga do que é um componente e o componente é essa figura ela tenta meio que sumarizar o componente bom, primeiro ele tem alguma forma de vamos chamar assim empacotamento né então a ideia que existe dos componentes mas aqui eu vou fazer uma distinção muito clara que é o seguinte a gente pode pensar em componentes em vários contextos diferentes e isso para a gente é fundamental então deixa eu dar um passo atrás antes de chegar nesse cara aqui e o meu passo atrás vai ser nessa figura deixa eu voltar aqui o meu passo atrás vai ser nessa figura aqui existe uma visão mais restrita de componentes que eu estou apresentando agora que é o componente de software e essa essa visão ela é uma visão que tenta reproduzir várias características dos componentes que a gente tem no mundo físico componentes eletrônicos coisas que podem ser reusadas e recombinadas e assim por diante certo mas a gente tem a noção de componente um pouco mais ampla por exemplo a noção de componente OML ela já é um pouco mais abrangente quando a gente fala em componentes dentro de uma arquitetura ou de um estilo arquitetural não necessariamente a gente está preocupado com todas as coisas em um componente de software no sentido mais restrito está preocupado por exemplo eu diria que um componente de uma arquitetura ele é mais uma unidade de organização divisão das coisas então por exemplo quando a gente estava fazendo o workflow a gente estava preocupado o que teria cada caixinha como é que elas iam operar como é que elas iam funcionar e quando a gente falar componente no sentido mais amplo já é outra coisa certo é o que eu vou mostrar agora que é o sentido mais estrito de componente então deixa eu retomar agora o que eu estava falando de componente então no seu sentido mais estrito os componentes elas têm essas características eles eles têm algum tipo de forma de empacotá-los você precisa empacotar de alguma maneira então se você imaginar os componentes lá do orange que a gente veio vendo aqui você tinha que ter um jeito de empacotar cada um daqueles componentes o que faz o gráfico o que faz cada um daqueles caras é um componente e você tem uma forma de empacote inclusive o orange ele aceita que você instale novos conjuntos de componentes como é que esses componentes vêm para ser usados eles vêm em pacotinhos né e aí entra a segunda questão que esses pacotes você tem que ter um mecanismo de distribuição você tem que ter um jeito de entregar isso né então deixa eu imaginar aqui no orange por exemplo se você vier aqui no orange né e deixa eu criar um projeto novo né se diz assim ah tá bom o orange é ele ele vem de fábrica com alguns componentes né mas tem muitos outros que não vem de fábrica com ele que eu instalei aqui certo então vamos pegar aqui em options e add-ons né ele vai me dar várias bibliotecas de componentes que eu posso instalar aqui na minha por exemplo ah esse explain ah eu eu quero é um conjunto de componentes de AI exploratória sei lá parecido talvez com as coisas que a gente acabou de mexer lá do cloud ou do copilot então eu clico aqui e ele vai instalar pra mim no orange como é que ele vai fazer isso bom esses componentes que estão lá no e ele vai restartar aqui que estão lá no no servidor eles em algum lugar né eles estão empacotados né uma biblioteca que cada um é um pacotezinho ali eles tem uma biblioteca com esses componentes e o orange tem um mecanismo de distribuição de tal maneira que na hora que eu mandei instalar o explain tá vendo aqui o explain é novo aqui ó na hora que eu mandei instalar o explain olha que bacaninha ele 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 traz pra mim né é ah não isso aqui é pra explicabilidade olha só que legal então ele traz pra mim os componentes né então a ideia é essa a ideia é que quando você tem componentes você tem um jeito de empacotar e distribuir eles tá certo mas tem mais coisas e algumas que são até mais ligadas com o que a gente viu hoje tá certo por exemplo eu mostrei pra vocês a gente estudou aqui nos vídeos olhando que os componentes eles é tem uma forma de se conectar não é lembra da história que eu falei da simetria entra tabela sai tabela pra que o orange saiba que uma coisa é compatível com a outra que uma coisa encaixa com a outra ele precisa criar essas caixinhas mas tem que ter uma especificação então o orange precisa dizer o que que o componente recebe de um lado o que ele gera do outro isso é uma especificação é o que a gente chama da especificação da interface não é então o orange ele é facinho você vai plugando uma coisa com a outra por quê? porque essa especificação ela guia o orange ele tem uma especificação dizendo olha aqui eu tô esperando receber uma tabela o outro tá dizendo eu tô gerando uma tabela do lado de cá eu mostrei todo um conjunto ali de data flow que usa tabelas mas não necessariamente seriam tabelas por exemplo tem famílias de componentes aqui que em vez de tabelas eles usam redes que é esse aqui olha esse cara aqui trabalha com redes e aí eu vou ler um arquivo de redes deixa eu pegar um exemplo aqui pra mostrar pra vocês então eu vou pegar um exemplo de uma disciplina que eu dei aqui tá uma disciplina de ciência de dados tá networks deixa eu ver se eu acho uma aqui é mostrando symptom disease deixa eu ver se eu acho bom então eu dei uma pausa aqui só pra achar o arquivo então achei um arquivo aqui pra mostrar pra vocês tá vendo aqui tem um arquivo que aquele leitor ao invés de CSS ele lê uma rede aí ele faz um cluster e aí depois ele mostra o resultado na forma de uma rede também tá certo é bom eu não vou fazer as coisas rodarem porque ele não tá achando o arquivo aqui eu teria que achar o arquivo eu não vou configurar isso agora mas é pra mostrar pra vocês o seguinte quando eu falo aqui pra vocês de que eu tenho que ter uma uma especificação é essa ideia né eu preciso saber eu vou receber o que eu vou receber uma tabela eu vou receber uma rede o que eu vou gerar o que eu vou mostrar e finalmente eu tenho que ter uma implementação né internamente dele e além de mais eu tenho que seguir um padrão geralmente quem vai definir o padrão é o contexto por exemplo o Orange tem o padrão deles de componentes tem linguagens que tem o padrão delas de componentes como Java que tem o padrão de componentes e assim por diante e você tem que seguir o padrão daquele contexto pra criar os componentes a gente vai estudar por exemplo componentes web que são definidos pelo W3C o padrão e assim por diante bom a gente vai encontrar definições diferentes de componentes tem essa que é a da OML que é um pouco mais ampla né e a gente vai ver que quando a gente fala da versão mais restrita dos componentes né que é por exemplo usada provavelmente pelo Orange você tem essa ideia de interface então você tem a ideia de que os componentes é como se fossem umas caixinhas pretas você não mexe dentro deles você não mexe na especificação interna deles e você só conecta eles através das interfaces tá certo e isso é bem interessante porque quando você mexe no Orange você não precisa saber de código você só tem aquelas caixinhas e você pluga elas e as coisas magicamente se combinam e aí com isso o seu trabalho de ir construindo o que você quer vai ser uma combinação uma composição de componentes tá certo a gente vai ver que tem formas diferentes de ver o componente por exemplo você pode ver ele só por fora ele tinha uma caixa preta você usa ele sem saber o que tem dentro por exemplo quando você pegou aqueles componentes no Orange e usou você não sabia o código que tinha lá dentro mas você estava usando como se fosse uma caixa preta mas tem possibilidades quando você está especificando de você querer saber como ele funciona por dentro e aí você tem o que a gente chama de white box você abre o componente para ver como ele funciona por dentro a gente viu que quando a gente consegue usar essas características e principalmente em uma arquitetura específica a gente consegue ter coisas como por exemplo a gente usa essa interface comum que por exemplo pode ser comparado ao rascamento de uma lâmpada e a ideia é de que você pode compor as coisas usando componentes você pode encaixar um no outro e fazer alguma coisa junto outra coisa é que você poderia juntar componentes para criar componentes maiores a gente vai depois olhar cada uma dessas características quando você cria esse conjunto de características você pode imaginar o que a gente chama de uma fábrica de software porque você vai imaginar que fazer um software então passa a ser combinar componentes e montar alguma coisa certo e aí a gente vai ganhar algumas vantagens com isso por exemplo nos nossos experimentos a gente viu que quando a gente sabe especificar bem um componente ele pode ser intercambiável então lembra que a gente fez isso você põe uma tabela você pode tirar a tabela pode colocar o gráfico então eles possam ser intercambiáveis isso é muito poderoso numa arquitetura de componentes por exemplo a gente vai ver que quando você fala de MVC que é model do controle você pode usar essa ideia de intercambiável para criar coisas multiplataforma depois eu vou falar de coisão e acoplamento eu não vou falar hoje mas a ideia básica é que quando você constrói um componente você tenta colocar coisas mais comuns dentro de um mesmo bloco de tal maneira que a comunicação entre coisas diferentes fique mínima então se a gente comparasse o de cima com o de baixo esse de cima é o ideal eu tenho componentes onde dentro deles as coisas são bastante coesas e entre eles eu tenho um mínimo de conexão isso aqui já seria uma coisa não ideal que é o que eu não quero tá certo? enfim isso aqui é uma primeira reflexão sobre componentes baseado naquilo que vocês acabaram de visualizar comigo tá? e mais pra frente agora a gente vai trabalhar mais essa reflexão e nessas coisas certo? muito obrigado tá? 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 Obrigado.